Você falou um pouquinho aí sobre Andrés Turac. Acho que representar Andrés Turac envolve uma... É muito mais do que ser de si mesmo um bom. Ser, honrar o legado de Andrés Turac é se envolver em confusão, entrar em reality show. Como você se prepara? O que você espera disso? Você é desse tipo de pessoa que gosta de polêmica? Não. Quando eu falo em honrar o legado, de ser uma bici de bumbum. Mas assim, Andrés é Andressa, a Ju Campos é a Ju Campos. Entendeu? Eu sou uma pessoa, ela é outra. Eu não quero... Eu não vivo assim de polêmica. Eu sempre procuro, eu tenho em mim a minha figura. Eu sempre procuro respeitar o próximo, o que eu posso fazer pelo próximo, o que eu, Juliana, sou para as outras pessoas. Então, reality, sim. Qual? Qual? Qual reality? Calma, gente. Eu não vejo. Participar de reality, com certeza, BBB, Fazenda, tem a Belas do Verão, que já foi cogitada agora, uma possibilidade de Belas do Verão. Então, assim, sou uma mulher que sou atriz, sou técnica de turismo, formei agora em teatro, também estou estudando direito, tranquei agora no terceiro período com essa pandemia, que ficou muito difícil para todo mundo. Fui candidata a vereadora, então sou uma mulher que eu sou infinita. Eu não tenho, não sigo um padrãozinho. Eu sou eu, eu sou do mundo, eu sou gigante, eu me vejo assim. Só que eu, não, quando me falam da Andressa, porque já me abordaram algumas vezes, né, Andressa? Então você pretende fazer o que a Andressa fez? Bom, a Andressa eu admiro. Eu admiro pela força de vontade que ela tem, por ela ser uma mulher que ela coloca a cara a tapa mesmo, e ela tem uma opinião formada, e é muito bom você ter pessoas que seguem assim. Essa é a minha opinião, hoje ela se conhece. Hoje, a Andressa, ela fala com, é mais convicção da pessoa que ela é, da personalidade que ela tem, do caráter que ela tem. Isso eu admiro, entendeu? Porque você é isso, você pode ser o mundo, você pode ser o que você quiser. E ela passou por situações da vida dela que hoje ela fala, ah, isso eu não faria mais, mas já fez. Passou, está lá atrás. Eu vi, eu aprendi, né, tem pessoas que aprendem com o erro, tem pessoas que aprendem quando passam pelo erro. Eu tenho aprendido um pouquinho, até conversei com ela, um tempo atrás a gente teve uma conversa, e assim, foi muito bom. Você viu, você olha a história, da Andressa, e você fala, nossa, Andressa fez isso, 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 isso foi legal, isso não foi, mas isso que eu não quero. Então, quando eu falo do legado de ser vice, mesmo no Brasil, é representar o legado do concurso, vice, mesmo no Brasil, a Andressa, porque é uma figura muito forte no concurso, né, e com esse fechamento dos 10 anos, ela veio com uma estrela muito forte, e é isso. Mas, eu quero dizer que eu sou a Juliana, sou uma mulher que eu me represento, entendeu? Então, quero deixar bem claro isso. eu quero dizer que eu sou a Juliana, eu quero dizer que eu sou a Juliana, eu quero dizer que eu sou a Juliana,